Oi, minhas maravilhosas! Tudo bom com vocês, meninas? Então, hoje eu vou estar gravando pra vocês um vídeo de organização de casa, tá bom? Eu dormi na casa da minha irmã de ontem pra hoje, a gente foi ontem de tardezinha pra lá e a ideia não era dormir, só que eu acabei dormindo. Então, a casa ficou como eu deixei, gente. Ficou louça pra lavar, ficou cama desorganizada, mesa desorganizada. Então, hoje eu vou estar organizando tudo e vou aproveitar e vou gravar, tá bom? Eu vou virar aqui pra vocês pra mostrar que eu troquei o fogão de lugar. Eu botei o fogão aqui do lado da geladeira pra dar mais um espaço, mais uma rejada aqui em casa, gente. Porque eu tava me sentindo muito sufocada, tava tudo muito apertada. Quando veio minha mãe pra cá com a minha irmã, aí muita gente, a casa fica mais pequena ainda. Então, antes de ontem eu decidi ir colocar o fogão pra cá e eu tô gostando. Por enquanto vai ficar aí, tá bom? Deixa eu falar pra vocês uma novidade, pra você aí que tá me assistindo, que tá precisando de uma rendinha extra pra tá ajudando no orçamento da família. Nós sabemos que estão passando por um momento muito complicado, né, gente? O Brasil tá em crise, o país tá bem complicado devido a esse negócio de coronavírus. Estão muitas pessoas pararam de trabalhar e estão precisando ganhar um dinheirinho extra. Aqui embaixo do primeiro comentário eu deixei fixado... Eu deixei o link de um e-book, gente, de como aprender a fazer bolo de pote gourmet, gente. Nele vocês vão aprender, gente, passo a passo, através de videoaula, tá bom? Como fazer os bolos. E vocês podem estar aí assistindo juntamente com a esposa de vocês, ou se é homem, com a esposa de vocês, com os filhos, tá bom? Aprender, gente, juntamente com a família, tá fazendo aí esses bolos pra complementar a renda, né, da família. E o preço tá bem acessível, gente, dá pra todo mundo fazer o curso, tá bom? Então tá aqui embaixo, se você tiver interesse, clica, dá uma olhada, dá uma conferida. Vai tá tudo bem detalhado explicando pra vocês, tá bom? E é uma ótima dica, é uma ótima ideia pra tá aí, né, ajudando no orçamento do lar, tá bom? Então assistindo esse vídeo, gente, todo, não esquece, por favor, de deixar esse like aqui, ó. O likezinho maroto, como diz o Jean, pra tá ajudando no crescimento do canal, né, pro YouTube ver que você gosta do vídeo, tá mandando mais pra você. E também tá escrevendo pra tá fazendo parte, né, da nossa família linda e maravilhosa, tá, gente? Agora eu vou parar de falar e vou começar a organizar a casa, porque aqui tá calor. Gente, eu vou começar a limpar aqui pelo quarto. A cama eu já tive que dar um jeito, porque eu tava, ele estava no becinho e lá tava calor. Então, como eu tive que colocar ele aqui na cama, eu tive que organizar a cama pra pôr ele aqui em cima, tá bom? O chão tá bem sujo, ó, o chão tá bem sujo mesmo, ó. Joguei já no chão mesmo, porque eu já ia varrer, então eu já joguei tudo no chão, tá? Então, eu vou tá varrendo aqui, vou tá limpando aqui esse espelho que tá todo manchado e passando pano, tá bom? Em seguida eu vou pra cozinha. Agora eu vou começar. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso, um beijo pra todo mundo Gente, tchau! A CIDADE NO BRASIL